E aí galera, beleza? Eu e o Ninja Jovem tava jogando aqui Far Cry 3 Far Cry 3 E achamos esse bug Um peixe foi atacado por esse crocodilo aqui Que nós tava numa missão, numa sidequest Que o cara acha que é um lobisomem que tá atacando todo mundo E aí a gente vai ver um crocodilo E aí, tava esse peixe aqui Aqui as coordenadas, não sei se vocês vão conseguir ver as coordenadas Qual coisa eu vou colocar na descrição Então era só isso galera E aí galera, eu tô aqui de novo pra mostrar mais um bug Dessa vez esse bug dessa lanterna que tá flutuando Eu acho que devia ter um poste aqui Mas nem tem, ó Tô atravessando esse lugar Ó Acho que eu atravesso aqui, não Vocês tão vendo aqui essa arma poderosa, né? Fala pra eles como é que pega assim também Puts Deixa eu colocar aqui uma milha Isso não, não, isso é 4 Tá, pomba Foi do carro Bom, era isso que eu queria mostrar galera E aí galera, agora eu vou mostrar Um momento feio Um momento de barbeiragem total Olha isso daqui Olha o que o cara fez Eu joguei uma C4 aqui A C4 não destruiu esse lugar Esse otário Nossa, agora deu Caceta Estava era como explodir um portão Não use C4 Use isso Você até lembra, né? Que eu Olha só isso Que barbeiro, tio Puta, lá vem os nossos amigos Ué? Uxi Ah não, agora eu vou retalhar aí Esse é o estripador É, o estripador Deixa eu pegar uma bala não Pronto Agora a gente vai pra próxima parte E aí galera Voltei aqui E agora não é um bug Que eu vou mostrar Nenhum acidente de carro Eu vou mostrar Onde você pode ganhar Uma conquista Essa cena aqui Parece familiar pra vocês Em algum lugar É a capa do jogo Peguem a capa do seu jogo E vejam É a capa do jogo Mas como todo mundo Não é como todo mundo pensava Não é o irmão do Jason Que tá aqui enterrado É um nativo Hakiat Outro cara aqui E a faquinha do Vaz Bom, daqui a pouco Nós voltamos com mais alguma coisa Ah, é só apertar a X Na cabeça do cara Que tá enterrado Aí você ganha a conquista É Eu não vou ganhar Porque eu já peguei ela Falou Falou E aí galera Voltamos de novo aqui Pra Caçar um tubarão E vou mostrar o melhor modo De caçar tubarão Primeiro você atrai ele Já que eu tô sem barco Passou um barco ali Ele apareceu do nada Por sinal Primeiro você atrai ele Aonde tem terra firma O melhor modo de caçar tubarão Peraí Deixa eu ver onde é que era Caraca Sumiu Não tá no mapa Ali Então você vai atraindo ele Vai falando Eu vou te ajudar E aí Você Vai pegar a arma perfeita Pra isso Filho da mãe E aí galera Agora eu vou mostrar O melhor modo De matar um urso Você tá pensando Eu vou usar essa arma Nem pensar Só assim Agora vocês viram O melhor modo De matar um urso Na facada Morte limpa Não gasta bala Não Mais dinheiro pra vocês Não gasta bala E aí galera Agora eu vou mostrar Matando um crocodilo O crocodilo albino Quando eu achar ele Eu volto galera Então galera Já achamos o crocodilo albino Ele tá aqui Agora É só matar ele Com uma faquinha Que é o que O negócio tá pedindo Mas eu acho Que não é que é safado Tanto faz Prontinho Prontinho Matamos ele Então eu vou pegar A pele dele Crocodilo albino Vamos ver aqui A descrição dele Era isso Ah e se vocês quiserem ler Isso daí Vocês pausam o vídeo Agora eu vou pegar A carne A gente vai ver O que dá pra fazer com ele Se dá pra fazer alguma coisa A gente volta Beleza Então galera Nós vimos aqui O crocodilo albino E vimos que ele não serve pra nada Acho que é só pra vender Deve ser caro Deve ser caro Vamos ver aqui o preço dele Couro de crocodilo albino Tanto que ele nem é de outra couro Aquele negócio que mostra Que não é pra vender É É pra Pra vender É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo